A minha amiga senhora é uma menina que é jovem, por enquanto. É inevitável, é uma coisa que ele não tem, e depois não há. Ela está passando por uma experiência nova. Eu acho que nessa experiência nova dela, ela vai conseguir se superar, apesar da idade de ser tão nova, tão inexperiência. Eu acho assim, pela idade dela, por ser tão nova, eu acho que ainda ela vai conseguir se superar essa... Por... 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 Uhhh.... Uhhh... Uhhh... Beleza, muba e? Uhé... O perfil de presente? Agora ele começou assim Descansa, desculpa, desculpa Vai Gil, vai Gil Vai tu, vai tu Eu não tenho ainda Eu não tenho ainda Eu não tenho ainda Só ele e tu Bota um monte A bola tá arrada Eu queria ter um brilho Eu queria ter um brilho Vai para o chapeuzinho Eu queria ter um brilho Agora Gil, começa dando É o Gil Vai lá Tia Silva Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Deixa a vara Ops, ops Deixa a vara, deixa a vara Esperce, sogra, esperce Isso Vai falar O que? Olhe o que? O cabeção Não, 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 não. E aí a gente pode falar de que ele pode fazer aqui. Você vai falar de que o senhor fez? Não, 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 não. Você vai lá na rua do Jalapos. Aplausos 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 Eu vou fazer uma bateria por isso. Eu vou fazer uma bateria. Eu vou fazer uma bateria. Eu vou fazer uma bateria. Parece que é treino. E a minha calcinha, não? Ainda bem que não ganhou a calcinha aqui já! Fala o tamanho da sua emoção agora nesse momento. O homem vai pegar pra cá, não? Pronto, já tá aqui. Espresso agora nesse momento. É, Garil! Você vai se divertir mais com aquele da mãe, entendeu? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Porra de uma! Porra de uma! Porra de uma! Seco! 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 Gente! Olha o coisinho aí, ó! Sim, o coisinho! Aeee! Colocando! Cuidado! Seco seguro, ó! Vai pegar o macaquinho! Segura o macaquinho! Segura o macaquinho! Vai fazer o macaquinho nervoso! A minha amiga entrou agora na família! Agora vai pro próximo! Ela ficou fazendo a experiência agora, que vai dizer certo pra ela, e a Simone! Eeeeeee!! Aplausos Prontos Aplausos Impressa para mim a maquiagem Aplausos O seu aniversário A gente esqueceu de falar Puxa Puxa Deu Olha o Ed. O corpo especial na minha vida foi desde o começo. E por o resto... Vai lá, mãe! Eu sou a mulher da minha velha, por tudo que ela fez e tudo que ela vai fazer de ser para mim. Eu não vou falar muito, não vou chorar. É a mãe disso. A calcinha também é na última. Vamos fazer um rolo. Aê! Aê! Ei, e aí! E aí, tem que ficar de olho para só dar um presente que a boca está vendendo! Vai subir tudo o presente! Lá, galera, eu tô aqui! Não vai largar uma pequinha! Não vai largar uma pequinha! É a sua pessoa! Fala, mulher! Fala, mulher! Silêncio! Bate nas costas para que você sai! É a sua pessoa! Fala, mulher! Minha amiga! Minha amiga é uma pessoa muito especial! Aliás, todos que estão aqui estão todos especial para mim! Mãe, mãe! Eu sou 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 mãe! Essa é a melhor mãe! Essa é a melhor mãe! Essa é a minha amiga! Minha amiga secreta! É uma pessoa que luta muito! É batalhadora! Ela desde nova! Ela desde nova! Batalhando! Ela nunca desistiu! Ajudando sempre o marido! É uma pessoa muito querida! Ela é bonita! Ela é uma caçula! O que mais? 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 Vou levar um presente! Vou levar a blusa com a boca e joga! Vou levar um presente! Oh, não fala! Ninguém vai tirar nenhum abraço! Ah, meu! Você vai levar a sua deda junto! Anual, uma anual! Bota a sua deda! Vem cá, mano! Não bota a sua deda! Vai, avô! E aí, vai, que deu um rogui! Vaca, vaca! Tá ligado, tá ligado? Vai, você tá ligado? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Esse é o negócio estranho. O presente é rápido. Desculpa, cadê o Zé? O presente, elas falaram para o meu cartão, babá. É o presente, a frase que ela rolou. Tem amor, carinho, tudo bem. É o barbinha, ó. É o barbinha. É o barbinha. Não aceita. A gente estava lá vacinada. Por que eles por minha cara? Olha a minha cara, tira! Olha a minha cara, tira! Olha o meu papel! Aqui é a data do papel. Eu dei os papéis. Meu Deus, por que a pessoa é essa? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? O que que eu vou fazer? O que que eu tô fazendo? Não, tá aqui é só um dia, eu não vou ler pra você. É! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?